Em plena sexta-feira de carnaval, muita gente já colocou ou ainda vai colocar o pé na estrada. As praias ficam lotadas nesse período. Em Linhares, a polícia militar aumentou o efetivo para reforçar a segurança nos balneários de Pontal do Ipiranga, povoação e regência. Quase 900 militares foram mobilizados para atuarem durante todo o carnaval. Todo o planejamento foi feito com base nos anos anteriores. Então, acreditamos que o número é necessário para manter a tranquilidade dos fulhões nesse período. Que vai de sexta-feira até a terça-feira, início e fim do carnaval. Então, uma média diária de 80 policiais. E com as atenções voltadas para as praias de Linhares, como será que vai ficar a segurança na sede? O capitão Anderson garantiu que o município vai continuar tendo patrulhamento e ações táticas. Aqui em Linhares, no centro de Linhares e demais bairros adjacentes, não terá interferência alguma. Estamos utilizando lá um efetivo extra que foi direcionado pelo comandante do policiamento do norte. Um alívio tanto para quem prefere curtir os dias de folga em casa, quanto para quem viaja e deixa a residência vazia. E para evitar que a volta para casa após o carnaval se torne um pesadelo, esse especialista em segurança patrimonial dá algumas dicas. Sair de casa, verificar se as portas estão todas fechadas, portas, janelas, portões. Verificar também ao redor da sua casa para ver se não tem ninguém monitorando a saída. Avisar o vizinho que você está de saída, viajando, principalmente agora nesse período. Se é caso for ficar alguém em casa para poder estar sempre dando um auxílio, dando uma olhada para que o móvel não possa ser enviolado por ninguém. Além de todas essas dicas, é importante que as pessoas fiquem atentas com lotes baldios e construções como esta daqui. Os bandidos podem vir a se esconder em lotes baldios e construções assim, analisar a rotina da família, ver o momento em que ela sai para viajar e assim cometer um assalto.